A justiça negou o pedido do governo e a divulgação do resultado do Sisu segue suspensa. Quem nos conta os argumentos da desembargadora para rejeitar o pedido da Advocacia-Geral da União é o repórter Yuri Ascar. Olá, a desembargadora Terezinha Caserta, que é a presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, alegou ser necessária transparência em relação aos pedidos dos candidatos para a revisão das provas do Enem. Ela se referia exatamente às falhas na correção das provas. A Advocacia-Geral da União, a AGU, pretendia derrubar a decisão de primeira instância da Justiça, que proibiu a divulgação do resultado do Sisu, até que o governo comprove que o problema da correção das provas foi realmente solucionado. Para o Ministério da Educação, não há dúvida, ele garante que sim, está tudo solucionado. A nota do Enem serve como base para as inscrições no Sisu.